Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa, segundo ano, disciplina matemática, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje, adição, que é a ideia de acrescentar, subtração, que é a ideia de completar, multiplicação, ideia de multiplicar, dobro, triplo e outros, divisão, ideia de repartir, ou seja, nós temos aqui quatro operações que a gente utiliza no dia a dia normalmente, tá? Além disso, os números ordinais, que tem a ideia o que? de ordem, adição. Então, o que que tem adição? Aí tem a ideia de juntar. Exemplo, Marcos, ele tem cinco carrinhos e José tem dois. Quantos carrinhos os dois têm juntos? Então, cinco com mais dois igual a sete carrinhos. A ideia de adição está presente mesmo nos números doze. Na formação da sequência usada na contagem. Observa-se a ideia de soma à unidade. Então, se eu tenho um mais um, vai formar dois. Dois mais um, vai formar três. E três mais um, quatro. Adição como propriedade. A adição comutativa quer dizer que tanto faz a ordem que os números, eles são somados. Se eu tenho dez mais vinte é igual a trinta. Ou se eu tenho vinte mais dez, vai ser trinta. Não importa a ordem se eu coloco à frente ou atrás, o resultado sempre vai ser o mesmo, tá? Adição associativa. Significa que na soma de três números, nós podemos escolher a ordem das somas. Primeiro e depois somar o outro ao resultado obtido. Bom, tem aqui o exemplo também do elemento neutro, que é o zero. A soma de um número com o zero, que é um elemento neutro, é o próprio número. Então, se eu tenho quatro mais nada, vai ser igual a quatro. O elemento inverso é a inversão da subtração. Então, se eu tenho doze mais cinco, vai dar o resultado de dezessete. Ou seja, eu tenho dezessete, que é o resultado, aí vou usar o símbolo de subtração e vou pegar uma parcela que vou obter o resultado de doze. Tem-se a ideia de acrescentar. Exemplo, em uma receita de bolo, nós acrescentamos os ingredientes. Para contarmos as páginas de um livro, para efetuarmos uma soma e para contarmos quantas figurinhas temos, nós somamos uma a uma. São números quantitativos. aditivos, não é isso? Através da adição, fazemos para corresponder aos números vinte e cinco e trinta no único só numeral. Então, se eu tenho vinte e cinco e trinta, mais somando, o resultado vai ser o quê? Cinquenta e cinco. Em que os numerais vinte e cinco e trinta, eles são parcelas e o resultado é soma ou total. Então, aqui é o nome dos termos da adição, tá? Os termos da adição, parcela, parcela e soma. Já a subtração. A ideia de completar e de comparar estão presentes na subtração e existem três tipos. A ideia de tirar, que é o quê? Subtrativa. Por exemplo, Marcelo, ele tinha oito figurinhas e perdeu cinco, ou seja, oito menos cinco igual a três. A ideia aditiva. O que significa isso? Ideia de completar. Exemplo, Márcia já leu vinte páginas das oitenta páginas do livro. Quantas páginas Márcia precisa estar lendo? Então, eu vou pegar aqui, ó, a quantidade das páginas do livro. Quantas eu tenho? Oitenta. Menos aquela que ela já leu. E vou encontrar o resultado, que equivale a sessenta. A ideia comparativa. Que é a ideia de estar comparando um a outro objeto. Exemplo, Paula, ela tem doze anos e Pedrita tem novas. Então, eu estou comparando a idade aqui das meninas. Que uma tem doze e a outra tem nove. Então, ó, quantos anos tem a mais do que Pedrita? Vou pegar a idade de Paula, que é doze, né? Vou colocar o símbolo de subtração. E vou colocar de doze, nove. Doze menos nove vai ser o quê? A diferença de três anos. E a operação de subtração, ela pode ser considerada como uma operação inversa à adição. Então, o que que acontece? Se eu tenho sete mais nove, é igual a dezesseis. Ou seja, dezesseis, né? Dezesseis que tiro nove, vai ficar equivalente a sete. Então, aqui é um exemplo pra vocês poderem estar verificando isso aqui certinho. Então, eu tenho aqui, ó, dezesseis laços que eu vou tirar. Se eu vou tirar, vou estar riscando e vou encontrar o resultado de número sete. O que que é emprestar um? Às vezes a gente se confunde pra poder fazer essa efetuação nas contas de subtração. Cabe ressaltar de que todas as operações que a gente faz, a gente tem que ter em mente que tem-se uma unidade, uma dezena e uma centena. Então, ó, o que que acontece? A unidade, ela é menor do que dez, até o nove. Então, se eu não alcanço isso, eu não tenho um número equivalente, eu vou estar pedindo emprestado ao vizinho, tá bom? E vou continuar efetuando a minha operação normalmente. Os termos da subtração. Quais são eles? Minuindo, subtraindo o resto ou diferença, que é justamente o resultado. Nove menos cinco igual a quatro. Para encontrar o resultado de uma operação, nós devemos somar o segundo fator, a quantidade de vezes que está indicando o primeiro. Então, o que que acontece? O multiplicando é o quê? É a quantidade aqui que nós vamos estar utilizando e quantas vezes eu vou estar multiplicando esse número. Então, o que que acontece? Dois vezes três. Então, por exemplo, eu tenho dois pirulitos e vou estar fazendo o quê? Eu vou ver quantas vezes esse pirulito vai ser multiplicado. Então, aqui, ó, dois pirulitos uma vez, dois pirulitos duas vezes, ou seja, dois mais dois, quatro. E outra vez por três. Dois mais dois, quatro, com mais dois, igual a seis. Para encontrar o dobro de um número, basta multiplicá-lo por dois. Dobro é aquele número duas vezes, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho duas vezes quatro, igual a oito. O sinal de x se lê vezes. Para encontrar o triplo de um número, basta multiplicá-lo por três. Então, se eu quero saber o triplo de quatro, vai ser o quê? Eu vou estar fazendo essa soma três vezes. Ou seja, quatro vezes três, igual a doze. Então, aqui é um outro exemplo. O dobro de seis lápis de Juliana é equivale ao quê? Doze. Eu vou pegar seis mais seis, doze. Ou seis vezes dois, igual a doze. O triplo de lápis de Juliana. O triplo é esse número três vezes. Então, eu vou pegar o número seis e vou estar fazendo essa soma três vezes. Então, seis mais seis, doze. Com mais seis, equivale-se a dezoito. Certo? Os termos da multiplicação. Multiplicando, multiplicador e produto. Divisão. O número que está sendo dividido em partes iguais se chama dividendo. O número que indica quantas vezes é chamado é o divisor. Já o resultado chama-se de quociente. Por fim, o que se chama é o resto. Então, a ideia de divisão é a ideia de repartir. Então, aqui um exemplo. Se eu tenho 240 balas para distribuir entre três salas, quantas balas cada sala vai estar recebendo? 240 dividido por três vai ser equivalente a 80. Lembrando que quando você for estar fazendo uma divisão e o número que aparece aqui no quociente seja menor do que ele, você automaticamente... Eu tenho aqui dois para dividir para três. Posso? Não posso. Então, eu vou juntar. Eu vou fazer 24 para dividir para três. Tem sempre que ser maior do que o divisor. A ideia de medir. Quantas caixas com oito brigadeiros podem ser feitas com 40 brigadeiros? Então, ó, 40 brigadeiros para serem divididos. Vai ficar quantos brigadeiros em cada caixa? Ó, 40 dividido por oito é igual a cinco. O resto é cinco. Nos termos da divisão, dividendo 10 dividido por dois, que é o divisor, igual a cinco. Então, aqui, outro exemplo interessante. Um, eu posso dividir para dois? Não posso. Eu vou juntar aqui os números e vou ler. 10 dividido para duas pessoas. Aí, você vai imaginar mais ou menos assim. Você vai fazer, tipo, 10 bolinhas e vai estar colocando em grupos. Ó, de quantos? De dois. Aí, você vai, digamos assim, sublinhar de dois em dois. Aí, depois, você vai ver quantos grupos é que você vai estar formando. Ao identificar essa quantidade de grupos, certamente, você vai observar aqui, ó, o valor do seu quociente. E é justamente a quantidade de grupos que você vai estar formando. Tá bom? Igual ao quê? A cinco aqui no nosso caso. Sobrou alguma coisa quando você formou aqueles grupos ali? Vai ser exatamente esse número que você vai colocar aqui, que vai ser o resto. Se, porventura, tivéssemos um outro número, aqui, ao invés de ser só 10, tivéssemos outro número aqui no dividendo, iríamos dar continuidade. E o resto final não seria esse. O outro processo seria da gente descer o número do dividendo e colocar aqui e dar continuidade nessa operação. E os números ordinais? Eles são usados para indicar uma ordem, ou seja, uma posição ou lugar das pessoas ou também de objetos. Então, como se pode ser observado aqui nessa imagem, é uma competição aonde cada criança saiu um vencedor. E é lógico, ó, o primeiro lugar pertence aqui, tá com a taça na mão de vencedor, o segundo lugar e o terceiro lugar. Você pode estar observando, quando você utiliza os números ordinais, que acima tem sempre essa diferenciação aqui, uma característica dos números ordinais. Porque, se você não tivesse esse símbolo aqui, ele seria um número quantitativo. Mas, a partir do momento que aparece esse símbolo, você vai parar, analisar e lembrar que pertence aos números ordinais que indicam ordem. Por exemplo, quem é o primeiro filho da sua família? Você é filho único? Você é o mais velho? Quem é o segundo ou terceiro? Faz aí as contas, analisa um pouquinho. Na sua casa, na sua residência, quem foi que terminou primeiro a refeição? Ó, tudo isso aqui refere-se a uma posição ou também um lugar, aonde as pessoas estão ou também os seus objetos. Então, aqui tem o exemplo de alguns números ordinais, certo? Então, ó, a diferença é tipo um circulozinho e um tracinho. Indica que é primeiro. Aí, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nono, décimo lugar. Aí, você vai justamente estar agregando, acrescentando, ó, décimo com mais dois, ó, décimo segundo, certo? Ó, vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo e assim sucessivamente. Trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sextagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo e centésimo. Bom, então, vamos às atividades agora? Vamos calcular, tá? Três mais quatro, lembra? Que é a ideia de adicionar. Ó, três mais quatro, sete. Cinco mais quatro, isso mesmo, nove. E o próximo? Seis menos dois, quatro, ó. Ideia de tirar. Lembra sempre de cortar, fazer um tracinho pra você tá lembrando disso, tá? Nove, que tira cinco, ou nove menos cinco, exatamente, quatro. E sete mais dois, isso mesmo, nove. Seis mais dois, certinho, oito. Oito menos três, perfeito, cinco. Sete menos quatro, três, muito bem. Cinco menos dois, três. E quatro mais quatro, perfeito, oito, muito bem. Então, segunda questão, complete o mosaico resolvendo as multiplicações. Preste bastante atenção no que a gente já viu até agora, tá? Então, ó, eu tenho duas vezes quatro, né? Então, o que que eu observo? Eu vou fazer, digamos assim, quatro palitinhos ou círculos que você queira fazer pra você ter uma ideia. Quatro. Quantas vezes você vai repetir essas bolinhas ou esses tracinhos que, porventura, você faça aí pra você ter uma ideia? Ó, duas vezes. Então, se eu tenho quatro duas vezes, equivale a oito. Soma tudo e vai dar o resultado, ok? Vamos agora. Duas vezes sete. Muito bem. Vou deixar você resolver bem rapidinho e a gente confere tudo de uma só vez, tá bom? Duas vezes oito, dezesseis. Duas vezes duas, quatro. Muito bem. Duas vezes seis, doze. E duas vezes três, isso. Seis. Duas vezes nove, certinho. Dezoito. Duas vezes cinco, isso, dez. Agora, vamos fazer a multiplicação do três. Então, aqui eu tenho três vezes quatro, ó. Vou pegar os quatro, digamos assim, pra quatro balinhas, pra o seu amiguinho ou pra você mesmo, tá? Quatro balinhas. Vou fazer o triplo. Vou fazer o triplo. Eu vou pegar três vezes e vou repetir a mesma quantidade. Então, faz aí direitinho. Três vezes quatro, doze. E se eu fizer ela inversa, dá o mesmo resultado? Dá sim. Quatro vezes três. Quatro vezes três, igual a doze. Ou três vezes quatro, igual a doze. A ordem do fator não interfere no resultado, tá? Três vezes seis, igual a dezoito. Três vezes dois, isso mesmo, seis. Três vezes nove, vinte e sete. E três vezes oito, vinte e quatro. Muito bem. Três vezes cinco, quinze. E três vezes uma, três. Três vezes sete, vinte e um. Três vezes três, perfeito. Parabéns pra você. Nove. Terceira questão. Escreva em ordem correta e numere os dias da semana abaixo. Eu posso colocar em ordem o quê? Objetos, pessoas. Mas eu também sei de que a semana não começa numa sexta-feira. Pensa comigo? Exatamente. Eu vou colocar esses nomes aqui que começam na semana em ordem. Então, qual é o primeiro dia da semana? Primeiro dia da semana é o domingo. Muito bem. O segundo dia da semana é perfeito, segunda-feira. Terceiro dia da semana, terça-feira. Quarto dia da semana, quarta-feira. Quinto dia da semana, quinta-feira. O sexto dia da semana, sexta-feira. E o sétimo dia da semana, sábado. Muito bem. Quarta questão. Represente as divisões corretamente abaixo. Exatamente aqui. Olha, bastante atenção aqui agora, tá? Eu tenho nove flores dividido para três vasos aqui. Então, o que acontece? Para você estar pegando mais ou menos essa noção aí direitinho. Você pega uma flor, aí coloca uma em cada jarro. Tá? E aí você vai o quê? Foi o que eu falei? Vai colocando uma em cada jarro e vai formando grupos. Então, aqui eu tenho, ó. O primeiro jarro vai ter uma quantidade. O segundo jarro vai ter a mesma quantidade. Tem que ter a mesma quantidade, ó. De flores iguais. Se sobrar alguma coisa, eu vou formar de quantos? Eu vou formar conjuntos de três. Eu vou formar conjuntos de três. Tá? Que é esse daqui. É o divisor quem vai estar me dando essa noção para me formar a quantidade de grupos. Tá ok? E você vai encontrar o resto. Então, aqui, se eu tenho nove flores, colocando aí certinho, uma de cada, na mesma quantidade. Uma de cada jarro. Qual é o resultado? Exatamente. Vai ficar com três flores cada jarro. Ó, um conjunto, dois conjuntos, três conjuntos. Tá ok? E achei aqui o quociente. E agora, eu tenho ali oito cupcakes para colocar em uma bandeja. Eu tenho oito para colocar em duas bandejas. Eu quero que você coloque de quantidades iguais. De quantas? Ó, porque eu tenho duas jars. Eu tenho que colocar uma em cada uma, quantidades iguais. Então, eu formei dois grupos, ou seja, eu tenho duas bandejas com quatro brigadeiros, com quatro tortas. Tá? Eu tenho agora quinze lápis para colocar em três armários. Coloca aí. Faça aí a correspondência entre eles e veja quantos grupos que você vai estar formando. Na quantidade de três. Exatamente. Quinze dividido para três, igual a cinco. Eu agora tenho doze maçãs e tenho duas cestas. Duas cestas. Eu vou colocar uma em cada e vou formar os grupos. Quantos que vão formar? Quantos grupos? Eu vou ter dois grupos com quantas quantidades? Exatamente. Seis para cada cesta. Conclusão. Juntar, tirar, ganhar, perder, comparar são verbos relacionados à adição e também subtração. Já a multiplicação dá a ideia de repetir aqueles números, de combinar. A divisão dá a ideia de comparar, de repartir e também de estar medindo. Medir. Os números ordinais indicam ordem, posição ou lugar de pessoas ou também de objetos. Aqui, só para relembrar, aqui são os termos de cada operação. A adição tem a ideia de adicionar, de juntar, de acrescentar e o nome dos termos. Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, soma ou total. Aqui, eu tenho subtração, que é a ideia de tirar, de subtrair, de aditivar, comparar. E o nome dos termos é minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Já a ideia de multiplicação é adicionar parcelas que elas sejam iguais. Ideia também de combinar. Então, aqui um exemplo, 134 vezes 4, eu tenho aqui multiplicando o multiplicador e tenho o produto. Se eu tivesse que fazer aqui, encontrar esse produto nesta operação, seria 4 vezes 4 igual que 16. Eu vou colocar o 6 aqui na unidade, subir aqui o número 1. 4 vezes 3, 12, com mais 1, 3. E sobe mais 1 aqui. 4 vezes 1, 4, com mais 1. E o valor final do produto é 536. 6, divisão. Tenho a ideia de repartir, de medir. E o nome dos termos? Então, eu tenho aqui o dividendo, 184. E o divisor, o número 3. O quociente está para se achar. Por exemplo, aqui eu tenho 1. Posso estar dividindo para 3? Não. Vou juntar os números e vai ser o quê? 18. 18 dividido para 3? Aí, vou lá. O 18 dividido para 3 pessoas. Forma os conjuntinhos de 3. Achou aí? Exatamente. 18 dividido para 3 vai dar 6. 6 vezes 3? 18. Para 18, falta quanto? Nada. Vou descer o próximo número, que vai ser o número 4. Eu tenho 4, que vai dividir por 3, para 3 crianças. Tenho 4 balinhas para dividir para 3 crianças. Vai ficar quantos para cada? 1. Esse 1 aqui, eu vou chegar e vou dizer assim. 3 vezes 1, 3. Para 4, falta quanto? Exatamente 1. Então, o resto é o número 1. E o quociente é 61. Certo? A referência bibliográfica utilizada para a aula de hoje é a coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Hoje ficamos por aqui e até mais.